Ai, macarronado eu como dali a pouco do momento, né? Nossa, minha mãe fez com molho branco, queijo, queijo branco. Aí eu bebi tudo. É, agora que sai pra você. Hummm. Hummm. Viagem, né? Ha, ha, ha. O que é? Com o grão. A gente tá com o cheiro aqui, ó. Ô, meu Deus, a gente falou, ela tá aberta ali. Ó, a maia, a maia, a caça do portão. E aí, ah, deixa fechado, deixa fechado. Deixa fecha. O senhor vai somar em pó. Ah, não tem pó, né? Tem. Hummm. Hummm. É... São imaginais. É... Tem da Comissão. Ai, que menina, mais um metro. Ô, menina, horrível. Eu tô bem, eu tô bebendo, eu tô falando hoje. Ai, eu tô bebendo só um pouco. Tá bom, foi? Foi que foi?